O que é isso aqui? Um filme? Jornal CPX fala sobre o psicopata que está solto no complexo. Estão falando por aí. E o Gago falou ontem também na live dele que quem morrer pra ele é PD, perde o personagem total. E ele já fez duas vítimas, a polícia tá dando 100k para cada informação dele. Ah, gente, que psicopata o quê? Se eu ver isso aí na minha frente, eu dou só uma chapuletada na cabeça. É isso, é um filme? O seu psicopata... Então eu acho que isso aqui é um filme. Ah, duvido, cadê? O medo que esvazia as ruas. Uma dor que pode destruir famílias. Todos os fatos e pistas você vai acompanhar agora no CPX News. Mais louca que eu? É isso mesmo. Acabamos de receber em mãos uma carta de um possível serial killer que está rondando a cidade. Isso é sério? Segue a carta na íntegra para que você responda. Gente, eu sou tão louco no meu RP que é capaz de eu andar com o psicopata do meu lado. Eu nem vou saber. Ele vai falar, ah, eu sou psicopata. Eu vou falar, eu também. E vai ser isso. Vocês sabem como surgiram os mitos de vampiros e lobisomens? Surgiu a partir da incredulidade das pessoas em acreditar que o ser humano conhece ser tão perverso e brutal. A religião mesmo de vocês prega que os humanos não são conscientemente maus. A maldade sempre é relacionada ao diabo, à possessão ou a um pacto. Isso só demonstra quão reféns da sociedade hipócrita vocês são. Quê? Reféns da sua própria mente. Quê? Vocês não conseguem enxergar além, ver a infinidade de possibilidades que está à sua frente. Quando você é livre. Peraí, essa é a carta do psicopata? Ave Maria, que psicopata é esse que tem tempo para fazer um testão desse? Tem que ir para o Twitter, em vez de ficar lacrando. Das amarras que a sociedade não põe. Ai, se eu encontrar esse psicopata na minha frente, a primeira coisa que eu vou falar. Eu, hein, meu amor? Tá lacrando muito falar para o Twitter junto com a sua amiga vermelha, hein? E já adora um tacão na cabeça dele. Psicopata, eu, hein? É eu, hein? Ah, até parece... Continua, vai, psicopata. Eu quero ver ele me dar, eu quero ver, eu quero ficar com medo. Bora ver. Porque se for isso, sinto informar, mas nem parte fazemos. E se fizesse, vocês estariam juntos com os porcos, bem longe do tubo. Isso! Mas não estou escrevendo essa carta com tudo de abrir a mente de vocês. Até porque a experiência que eu adquiri ao longo dos últimos anos se mostraram que o ser humano, em sua grande maioria, são meras marionetes da sociedade. Ai, lacração! Que foram criados apenas para obedecer ordem, incapazes de terem opinião própria. Vai, lacra mais, psicopata, vai! Um motivo pelo qual escrevi, na verdade, para informar que dei à vida a minha mais obra de arte. Hum, vai, lacra mais! Ah, deixa eu até beber uma água aqui. Ele matou a Eve? Não, ele matou a chicletinha! Boca vermelha e esse cabelo rosado! Meu Deus! Matou a chiclete! Amém, é o amor da minha vida! Gente, matou a chicletinha! Gente, ele vai ver atrás de mim se matou a chiclete? Ele é homofóbico! Ah, deixa esse psicopata chegar na minha frente, que a primeira coisa que eu vou falar nele, não gosto de fazer testão, meu amor, então tu vai ficar escutando, caladinho, que é o seu homofóbico. Que a chiclete era o amor da minha vida! Todos esses anos. Agora, a pergunta que vocês devem estar fazendo é, quem sou eu? Quem é? Seria capaz de fazer tamanha atrocidade? Ou até mesmo, se apoiando em sua incredulidade e se negando a acreditar que uma pessoa poderia ser capaz de fazer tal ato? Pois, fiquem tranquilos, meu propósito nunca foi, ou será, me manter nas sombras. Ai, tem todo o enigma! Vocês também não esperavam que eu seria tão benevolente a ponto de entregar a minha identidade de forma tão fácil, não é mesmo? Gostaria de ver de vocês conseguem serem mais inteligentes que os outros. E como prova da minha boa fé, deixo também a localização da minha nova escultura. Se vocês conseguirem reciclar a minha vida, talvez serão capazes de encontrar ela ainda com vida. Tic-tac, senhores, o tempo está passando. É, aparentemente... Repete a última frase, por favor! Tic-tac, senhores, não capazes de encontrar ela ainda com vida. Eu sei. Tic-tac, senhores, o tempo está passando. Gente! Ela voltou. Ela voltou. Tic-tac, senhores, o tempo está passando. Eu sou f***ed up. Eu sou bled and blue. Voltei, gente! A Arlequina está de volta. Gostaram? Eu não queria anunciar assim com o vídeo, né? Mas voltei, gente. A Arlequina... Eu estava... É... Tiringa é real, meu amor. É, tic-tac, tic-tac. É, meu amor, voltei. Gostaram do anúncio? Ah, mas isso aqui é fácil de solucionar, sabia, gente? Essa coisa aqui, ó. Só que eu estou com preguiça. Porque só é você pegar, ó... Cada símbolo representa... Ou um... Um número... Ou uma letra. É só você codificando. É muito fácil resolver isso aqui. Só que você tem que ter tempo. E eu não tenho tempo. Preguiça. Incidentes que o... Enfim. Ai, se o psicopata já vir me matar, eu já falo que eu sou a Arlequina. Eu já falo o tic-tac ali e já passo viva, né? Senhores. Aparentemente, a carta contém traços, né? Perfis de personalidade psicopatas. E é? É um cível altamente perigoso. E é? Então, a gente alerta a população que tome cuidado com pessoas, né? Que aparentem se comunicar bem e querer se aproveitar, né? Da vulnerabilidade das pessoas, principalmente em locais... Já, já vai estar eu com o psicopata do lado do eu no carro. Não, então vamos ali na grota dar um rolê. ...mais abastados da cidade. Mas, a primeiro momento, a Jeep também está... A Jeep nunca faz nada, né? ...buscando entender o que realmente aconteceu. Mais informações voltamos a qualquer momento. Olha, gente, você é babado. Ai, mas não fiquei com medo, não. Já deu dois... Ele deu PD em quem? Ele deu PD em quem, gente? Esse psicopata... Oi, isso aqui é um filme? Eu quero ver ele ter coragem de me dar PD. Vem, psicopata. Eu...